Tem fone, você acha que é melhor pôr um fone? Tenta colocar um fone de ouvido pra ver se me joga. Pra você mudar um segundo aí. Não desliga não, tô pegando. Dá um minutinho que eu vou pegar ali, peraí. Ah, então galera, enquanto ele vai pegar um fone, fala, Joseni, fica aí que tem bastante coisa bacana. Naber Mesquita, ó o cara com o seu naipa aí, o Cícero Cordão tá aí, ó. Sem falar besteira aí, Naber. Então galera, que não tava falando pra você ainda. E tem muita coisa na frente. Começo pra vocês. Eu tinha um fone grande de fazer as lives quando eu tava viajando. E vou esperar o Cícero voltar pra não ficar voltando. Agora já deu melhorado. E hoje eu percebo que é mais fácil, porque como a internet aqui não oscila tanto, a gente consegue fazer várias coisas, como ela consegue falar sobre trompete. Então, e aí, Cícero, voltou? Já tá me ouvindo? Sim. E aí, me ouve melhor ou não? Agora está. Perfeito. Bom, queria que você se apresentasse pro pessoal, falar de onde você é. E um pouco falar, vamos começar. Primeiro, eu já falei pro pessoal que você tá aí de Londrina, que você toca na UEL, na Orquestra Sinfônica Estadual de Londrina, é isso? Orquestra Sinfônica da UEL, Universidade Estadual de Londrina. UEL. Pozoel. Tá. E queria que você falasse um pouquinho pro pessoal da sua história, porque aí a gente vai desenvolvendo o assunto e eu vou te perguntando as coisas. Fica à vontade, o pessoal já tá aqui assistindo. Maravilha. Então, Dudu, eu sou paraibano, comecei a estudar música numa banda, numa cidade chamada Itaporanga, é uma cidade do Alto Sertão da Paraíba. E é uma cidade que tem uma banda até muito tradicional, que muitos músicos brasileiros, inclusive o famoso raregundes, que morreu tragicamente há nove anos, e isso, ele também começou nessa banda. Então, é uma banda que já tem uma tradição no Brasil de lançar músicos. Então, nós temos músicos hoje que atuam no Brasil inteiro, que começaram nessa banda, que é numa cidade no interior da Paraíba, chamada Itaporanga, uma cidade de 25 mil habitantes. Era um projeto do Padre Zé, final do Padre Zé. E ele, com toda aquela tradição da cultura que a igreja tinha, ele tinha essa motivação toda. Então, ele mantinha uma banda, e aquela banda tornou-se um celeiro de músicos por muito tempo, e ainda continua sendo. Então, eu nasci nessa cidade, ainda adolescente, mudei para João Pessoa, que já despontava como um grande centro de metais, onde o próprio raregundes dava aula, o Sandoval, que é outro professor também famoso, contemporâneo do raregundes, estudaram de trombone. E lá, eu conheci o Nailson, Nailson Simões, que é do Nordeste, do interior de Pernambuco, e que foi meu grande mestre. Ou seja, é até difícil dizer foi, né? Mestre uma vez, sendo mestre uma vez, sempre mestre, né? Então, é o meu grande mentor, o meu grande mestre, Nailson, que eu conheci ainda adolescente, lá em João Pessoa, quando eu me mudei da cidade de Itaporanga para estudar ainda o colegial, lá em João Pessoa. E qual foi a sua formação? Como é que, para chegar onde você está hoje, a sua formação no trompete, como que ela ocorreu? Ela foi aonde? Em que estado? Isso. Eu cheguei tudo na Paraíba, tudo se deu na Paraíba, né? Eu saí do interior, é aquela noção mínima que se tem, né? Tecnicamente. Cheguei em João Pessoa, o Nailson estava em 86, eu tinha 15 anos, o Nailson estava fazendo o doutorado dele, e eu comecei a ter aula com Glaucio Xavier, que é o professor de lá até hoje. E o Nailson chegando do doutorado dele, eu tive aula com o Nailson, me formei com o Nailson, entrei e fiz o bacharelado em trompete, e fiz o bacharelado em trompete com o Nailson, justamente com ele. me formei e me terminei o bacharelado em trompete em 1992. Caramba, que legal, hein? E como é que você foi parar em Londrina? Como foi isso? Não estou curtindo a história, porque tem muita história aí, mas fala um pouco, até aí, até chegar no Paraná. Você sabia que naquela época, Dudu, você é mais novo que eu, você é de uma geração posterior, você está com 30 e poucos anos, né? Exatamente isso. Isso, então você é uma geração posterior à minha. Naquela época que a gente terminava a faculdade, no início dos anos 90, você tinha duas opções aqui, ou pegar uma bolsa para estudar fora do Brasil, ou arrumar um emprego. Eu já trabalhava, desde cedo, trabalhava na noite, então eu já tinha, eu era funcionário do Estado da Paraíba para tocar na Orquestra Jovem da Paraíba, mas eu já, eu queria arrumar um emprego. Outros colegas meus foram estudar fora, eu digo, não, eu vou arrumar um emprego. Aí eu vi um concurso em Curitiba, e eu vi, na realidade, eu saí da Paraíba para ir para Curitiba. Fiz o concurso, trabalhei alguns meses lá no Teatro Guaíra, mas não como efetivo. E nesse íntere, abriu o concurso aqui do Estado, aqui na Universidade Estadual de Londrina, para a trompete. E eu fiz, e estou aqui desde 93, ou seja, 26 anos, se não me engano. Então, resumidamente foi isso. Eu vim fazer, eu terminei meu bacharelado, já tinha um plano, porque, inclusive, hoje eu já estou falando com um amigo meu, que hoje está cada vez mais difícil você viver só de música. E se você for um músico que não planeja bem a sua carreira, aí é impossível. Então, eu desde moleque, eu já planejei viver de música, eu nunca fiz nada, outra coisa na minha vida, a não ser música, mas, assim, foi bem planejado. Eu sabia o que eu queria, e sabia que eu precisava de um... Eu queria um emprego público para ter essa estabilidade. e foi isso que eu fiz. Eu fiz um concurso público aqui em 93, e estou em Londrina desde essa época. 93, agosto, 25 de agosto de 93, eu assumi aqui o meu emprego. Caramba! Sabe por que eu estou te perguntando isso? Toda vez que eu faço uma pergunta, em nenhum momento é uma pergunta pessoal, porque, na verdade, eu tento tirar a curiosidade da galera que está assistindo, porque essa live acaba se multiplicando e gente do Brasil inteiro, agora o pessoal, meus amigos aqui de Portugal também acabam assistindo, e você falou uma coisa muito interessante. De todas as lives dos trompetistas que eu tenho entrevistado, você é a primeira pessoa que está falando em planejamento de carreira, que é uma coisa que eu tenho pensado muito de... Não vou falar que foi ontem, mas de 10 anos para cá, desde que eu comecei a... Eu saí de São Paulo, do litoral de São Paulo, na verdade, eu nunca estive efetivamente em São Paulo, só estudando. E depois que eu... Inclusive, depois... Isso já faz o quê? 12 anos. Depois que eu comecei... Entrei naquela época de festival, que foi quando eu te conheci, no Festival de Londrina, e o professor de trompete era o Nailson, que foi uma coisa fantástica. Eu fui para conhecer o Nailson, uma coisa muito maluca. E foi aí que eu percebi, dentro dos festivais, porque pensando, como que eu vou conseguir sobreviver com o trompetista nos próximos 30, 40 anos? É o que você já tinha planejado isso na década de 90, porque hoje em dia, se você parar para pensar, nós somos muitos trompetistas no mundo inteiro, no Brasil, então nem se fala. Parece que não, mas o nosso grupo de trompete é muito grande. E eu vejo uma grande quantidade, Cicero, de gente entrando no mercado sem existir o mercado. Não sei se você consegue entender o meu ponto de vista. Sim, eu entendi. Eu acho assim, eu entendo perfeitamente bem quando você toca nesse assunto do histórico, porque a partir daí a gente desdobra e a gente entende. E eu concordo, é exatamente isso. O planejamento de carreira, assim, quando eu era, antes dos anos 90, lá em 85, quando eu tinha 15 anos e eu mudei para João Pessoa, final de 85, início de 86, eu já sabia que eu ia viver de música, então não tinha outra opção. Eu acho que essa determinação, você percebe hoje nos alunos, muita gente muito talentosa, que está tocando muito bem, mas meio perdido no planejamento. Eu quero viver de música, tá? O que a música me oferece? Quais são as opções de atuação? É isso, é aquilo. O que eu quero fazer? O que me vai? Qual é a estabilidade que eu vou ter? Qual é a certeza garantia que eu vou ter? Porque no Brasil, você sabe mais do que ninguém, é uma coisa, você viver sem o emprego público. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, eu não conheço muito bem a realidade, mas você pode me falar melhor. Mas nos Estados Unidos, se você é um freelancer, você vive disso, você tem tua casa, você tem teu carro, você tem uma vida digna. No Brasil, principalmente, sempre, né? Eu sempre morei no Brasil. Você viver de freelancer é uma aventura. pra você ver grandes músicos que tocam na noite, todos são professores de alguma instituição. Então, esse planejamento, ou seja, como pagar tuas contas, você tem que ter, porque isso vai influenciar, em última análise, no teu desempenho. Porque na hora que você tiver que pagar tuas contas, tiver teus filhos precisando de um plano de saúde, tiver que pagar tua moradia, tiver que viver, como é que você vai fazer? Então, que isso não te atrapalhe, né? Então, eu tinha, não sei se influenciado pelo meu pai, que era uma pessoa muito organizada, muito pragmática, mas eu tive isso desde quando eu comecei a estudar música, né? Então, eu só fui planejando e aproveitando os caminhos que me foram apresentados. É tanto que o primeiro concurso que eu vi depois do meu bacharelado, eu já fiz. Eu só fiz dois concursos na minha vida. O último é o que eu estou aqui, em Londrina. E nessa questão do planejamento é muito importante, Dudu, porque, embora eu moro em Londrina, que é uma cidade grande, mas é uma cidade no interior. É grande, uma cidade boa, de 600 mil habitantes. Uma cidade que tem tudo. Você pega um avião aqui, uma hora você está em São Paulo. Ou seja, é uma cidade que está no grande centro, mas não deixa de ser. Mas é uma cidade do interior. Se você não tiver um planejamento e buscar ficar sempre ligado, como foi o meu caso, 26 anos aqui em Londrina, eu nunca deixei de atuar nacionalmente, seja como trompetista, seja como avaliador de bandas, que eu sempre trabalhei com isso também, seja como dando aula em festivais ou outra coisa. O importante é você não se isolar. Então, você pode morar numa cidade pequena, mas que te dê mobilidade, como é o caso de Londrina, uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, e você não deixar ser esquecido. Isso também faz parte do planejamento. Ou seja, você está aqui e, ao mesmo tempo, está ligado e está conectado com as coisas fora daqui. Você me entende, mais ou menos, o que eu... Claro, isso é uma coisa, é muito legal você tocar nesse assunto, Cícero, porque essa parte do planejamento, por exemplo, a própria internet, ela virou um veículo fantástico de comunicação entre as pessoas e de entender como é que são as coisas. Aqui em Portugal, eu cheguei faz pouco tempo, na Europa, eu já tenho, já estou nos últimos, acho que faz uns cinco anos que eu sempre passo pela Europa, passo pelos lugares do mundo, para algumas pessoas que não me conhecem, nos últimos quatro anos, meu trabalho de navio fez eu passar por mais de 70 países. e uma das coisas que eu sempre, parece uma piada, mas o meu pai que falava, eu não vi o mundo a passeio, mesmo passeando e trabalhando, tocando trompete quase todo dia, eu sempre fui muito pesquisador de saber para aquilo, qual é o caminho musicalmente que as coisas estão se formando e se você tem mais experiência que eu, mas eu, nos meus 20 anos aí como trompetista profissional, eu já tenho visto várias coisas e eu já consigo enxergar uma possível, a probabilidade de quais são os caminhos que a música, para onde a música está indo, hoje mudou completamente, o mercado, eu não diria ser no Brasil, mas mundial, você vê grandes nomes do trompete, grandes nomes mesmo no mundo, que ou estão dando aula na universidade, porque escolheram a vida acadêmica, mas que também era um freelancer tão partido para essa área, por falta de trabalho em determinadas áreas, porque também tem muita gente tocando muito, e tem muito cara, muito bom, com loja de instrumentos, já parou para perceber isso, que na verdade chega, e outra, em nenhum momento eu estou falando que isso é ruim, eu acho que isso é muito louvável, não importa como você, dentro do planejamento, viva de música, contanto que seja música, não importa se você vem de bocal, se você dá aula, se você toca, se você, não interessa qual é o caminho, contanto que você esteja inserido com música, eu acho que é válido, eu acho que tudo é muito honesto. Super, concordo 100%. E daí, falando nisso, eu sempre vejo, eu estou buscando comunicadores, eu diria, não um trompetista, você é um comunicador, eu estou buscando comunicadores para entrevistar, para mostrar para o nosso mundo trompetista, que essa é a minha maneira de colaborar, fazer entrevistas como essa, de mostrar para o pessoal que na verdade, todo canto funciona da mesma maneira, em lugares diferentes, porém, funciona da mesma maneira, e a principal bagagem de estudo, eu estava conversando com o Paraíba, eu perguntei isso para ele, depois entrevistei o Cid Mar, eu fiz a mesma pergunta, e foi a mesma pergunta que eu fiz para você, para cair no planejamento, porque eu também costumo ver, isso não é um pensamento pessimista, tá, Cícero? Eu estou complementando a sua história para o pessoal de casa entender, não é um pensamento pessimista, mas nós estamos à beira de ter essa nova geração de trompetistas, quem não passar numa orquestra, que já tem poucas, ou não se destacar como solista, porque existe também a parte B da história de gente que não está na orquestra, que também não está como freelancer, toca na banda, e leva mais ou menos as coisas a se tornar trompetistas frustrados, porque não tem mercado para todo mundo, não sei se você concorda comigo, você não precisa concordar, estou fazendo uma análise gigante, e eu vou te explicar o porquê que eu cheguei nesse pensamento, a quantidade de profissionais que me chamam em box, que não é o seu caso, que se planejou, perguntando como é que faz para trabalhar em navio, por exemplo, e que nunca pensaram nessa possibilidade, é sinal que o mercado está experimentando, Sim, ô Dudu, eu não só concordo, eu corroboro a sua fala 100%, eu tenho um exemplo na minha casa, minha filha, ela é um talento musical, um talento, ela começou a estudar violino cedinho, novinha, depois desistiu, e quer saber, eu não forcei a barra, porque eu vejo hoje, eu tenho alunos talentosíssimos, que tocam muito bem, que dão duro para tentar pagar as contas, então, o mercado realmente, e assim, pela música não ser, entre aspas, algo primário, como a saúde, como a, então as pessoas, numa crise, o que é que relegam a segundo plano, terceiro e quarto, tenho grandes amigos que vivem de empresários, de produtores musicais, de casamentos, de eventos, enfim, que essa crise atinge todo mundo, então, ou seja, você tem toda razão, então, aí o planejamento também passa, e o músico, aí entra uma outra característica do músico, que ele não é muito bom de conta, eu vou explicar, então, normalmente, eu acho que o salário se faz, também, de como gasta, não quanto ganha, então, às vezes, o músico falta muito esse planejamento, aí, ver que a música não está dando para viver, é por dois motivos, uma que, às vezes, realmente, numa crise, é o principal a ser atingido, a principal fatia do mercado a ser atingido, é quem vive de artes, por não ser algo de importância primária, e outra, porque é por falta de planejamento até financeiro, ou seja, ele não sabe viver com o que tem no bolso, é outra característica também, que eu tenho observado em alguns amigos meus, aí, a situação, ou seja, o problema financeiro, ele potencializa, ele talvez triplica por esse motivo, mas, assim, voltando à questão do mercado de trabalho, eu concordo totalmente com você, ou seja, qual é a falta de dignidade, de você ser trompetista, estudar teu trompete, e ter uma loja de música, ser negociante, qual é o problema, e outra coisa, você, como trompetista, negociar trompete, eu acho que é um caminho natural, porque você pode dar uma consultoria, você pode dar feedback de situações, que pessoas que não vivenciaram isso aí, não podem dar, então, eu acho que é, não só eu concordo, como eu acho que é um aproveitamento natural, da sua, é uma ampliação, melhor dizendo, aproveitando, da tua, da tua, da tua, e outra, assim, desculpa te cortar, isso que você falou, é uma coisa muito, muito interessante, eu vou te explicar até por um outro, eu acho assim, eu cheguei nesse caminho, para a gente mostrar uma realidade, pelo menos a realidade que eu vivo aqui, hoje estou em Portugal, estava no Brasil, vivia a mesma coisa, e mesmo trabalhando na vida, também estava nessa situação, você está completamente no outro eixo, está em Londrina, também tem essa mesma situação, eu acredito que isso é, na verdade, é uma, como que eu posso dizer, é tipo assim, eu acho que todo o Brasil está nessa situação, mas você também tem um outro lado, eu sempre gosto de falar, mostrar um problema, uma realidade para quem está assistindo, e também mostrar um outro caminho, não só falando de planejamento, quando a gente fala de planejamento, pessoal de casa, nós não estamos falando só de planejamento financeiro, não, nós estamos falando de um planejamento gigante, de vida, porque, aí tem a rotina de estudo, tem como você se comporta, como você se mostra, está demorando muito, acho que demorou muito até para nós, isso é uma coisa que o americano domina, e eu percebo muito, e alguns, alguns trompetistas até da Europa, e que a gente faz muito pouco, a gente não cuida do nosso próprio trabalho, que é o nosso nome, a gente toca lá, na orquestra, no trino, no quarteto, e eu vejo muita, muita pouca gente, que tem, eu não estou falando que não tem conteúdo, o cara começou a tocar daqui a um ano, e monta lá um, sei lá, uma página na internet, e aí você vê a pessoa tocando, ela não condiz com a imagem, para você ter uma imagem, tem que ter um produto, se você não tem um produto, você não tem imagem, você consegue entender esse ponto de vista? Totalmente, concordo, 100%. E eu tenho conversado com bastante músicos, amigos em box, tentando ajudar algumas pessoas, com um pouquinho de experiência que eu tenho adquirido, até porque está trabalhando muito tempo com um americano, e os caras são fera, com relação a marketing, com relação a cuidar da imagem, a cuidar, quando você está passando uma postura para a internet, você está vendendo um produto, porque hoje o nosso maior canal de vendas é a internet, você está vendo isso, não tem como. Pode ser. Dudu, pode continuar, desculpa. Porque eu penso assim, é que nem, por exemplo, é um serviço, que você amplia, você vai ser convidado para tocar num trio, num quarteto, as pessoas conhecem o Cícero de Londrina, porque te viu no teatro. Agora, quando você posta um vídeo bonito na internet, você tocando, o mundo inteiro está vendo as suas possibilidades de trabalhar em outros lugares, de dar um workshop, de tocar em outro lugar, isso é uma coisa que amplia muito, porque a internet, ela não tem limites, ela te amplia muito. Sem dúvida. Voltando à questão do americano, que eu acho que a gente tem muito a aprender com o sistema deles, eu acho que a gente, o brasileiro, no geral, ele peca na falta de disciplina, e o americano, ele já tem uma disciplina exacerbada, ou seja, ele já, então, isso passa pelo planejamento, a disciplina, você falou, a gente, a disciplina, com certeza, o financeiro é apenas um elemento do planejamento, ou seja, o financeiro é consequência na realidade do planejamento geral, mas o planejamento passa, pô, como eu vou gastar meu dia? Quer dizer, eu tenho que estudar isso, 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 esse pacote todo, mas eu tenho que, depende da tua rotina, mas eu tenho que levar filho para a escola, buscar, eu, por exemplo, eu gosto de academia, eu tenho horário para ir para a academia, eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para correr, eu tenho minha vida espiritual, enfim, e como você encaixa tudo isso para você não desequilibrar as atividades? O planejamento é isso, ou seja, a finança é apenas um elemento disso tudo, aí entra a disciplina, que eu acho que a gente, o americano, tem muito a nos ensinar sobre isso, porque o brasileiro em si, você vê um aluno regular, sem falar de música, brasileiro e vê outros alunos, você vê em todas as questões isso, a questão da disciplina para mim, Dudu, ela é imprescindível, ou seja, quando eu faço aula com meus, eu dou aula para toda a faixa etária, então eu bato muito nessa questão da disciplina, da sistematização, você não pode contar com a sorte no palco, você não pode contar com a sorte, eu vou tocar isso, mas você está fazendo que processo para você tocar isso, você tem que se apropriar do processo, e tudo isso é disciplina, é equilíbrio do teu tempo, porque todo mundo tem 24 horas apenas, é muito pouco tempo por dia, Cícero, mudando um pouco, indo para uma outra direção, foi bom a gente falar de carreira, eu acho isso muito importante, eu queria que você falasse um pouco, porque é óbvio, eu já estive fazendo outras coisas, não só na orquestra, um pouco dos seus trabalhos, não só do choro, que eu tenho visto ultimamente, você tocando choro direto, eu achei muito legal, até vi um que você fez na TV, foi uma gravação de um programa de TV, e também tem um grande amigo meu aí, que também está sempre te caguetando, que é o Samuel Muniz, e a Betânia também, que são grandes amigos meus, então os caras estão sempre me contando, queria que você me falasse um pouco, desse seu trabalho, para a vertente popular, e os grupos que você participa, fala um pouco dos seus trabalhos aí. Falar, bom, antes disso, Dudu, o Samuca e a Betânia, são muitos amigos, e eles estão querendo, de qualquer forma, uma hora que você estiver por aqui, trazer você, para a gente fazer alguma coisa, alguma roda junto aí, não estava nem sabendo, vou ter que voltar a estudar choro. Fala para ele e tal, Dudu, é o seguinte, a minha formação, eu comecei no interior da Paraíba, e como todo nordestino, começa tocando frevo, dobrado, aquela coisa toda, certo? Então, mas quando eu mudei para João Pessoa, minha formação foi essencialmente erudita, a formação que eu digo acadêmica, mas nunca deixei de tocar meu frevo, meu choro, meu samba, meu baile, tudo aquela coisa que o músico brasileiro faz, aquela coisa bem plural, certo? E eu tento, há muito tempo, sistematizar o meu popular, o estudo popular. Infelizmente, até hoje, eu não consegui... Aí entra naquela questão do planejamento, eu estou agora, eu tento reservar uma fatia do dia para sistematizar um estudo legal de improvisação, de popular e tal, e não consigo. Então, tudo que eu faço na área popular é sem pretensão nenhuma, é apenas por gosto, e assim, pela própria vivência que você tem em música brasileira, o sotaque que você tem, a inflexão, a gente acaba fazendo. E o choro, eu amo o choro, sempre gostei muito do choro. E aqui em Londrina, tem o pessoal do clube do choro, tem o... Inclusive, o Samuca já foi, hoje ele desenvolve um trabalho, um outro trabalho. Mas é um pessoal que levanta a bandeira mesmo do choro, então é muito empolgado. O Osório, o Osório que é o líder do clube do choro hoje aqui no Rio. Esse Osório, figura, eu tive corrida aí, o Andrina me levou junto com o Samuca aí para as costelas, sabe? Meu Deus do céu. Exatamente. Tem, inclusive, um vídeo que eles postaram no YouTube que a gente está tocando, peguei a reta, em 2010, alguma coisa assim, o Samuca está no palco, o Osório, todo mundo ali do clube do choro. Enfim, esse trabalho, eu não posso, eu posso te dizer que esse trabalho, apesar de eu gostar muito, e achar todo tipo de trabalho, para mim, você subiu no palco, para mim é sagrado, independente do que você vai fazer, se você vai fazer uma clarinada, ou um choro, ou um concerto, ou uma sinfonia, ali eu vou sempre, você tem que dar o melhor, ou seja, para mim é um momento sagrado ali. Então o choro, para mim, assume isso também, óbvio, apesar de ser uma música muito desafiadora e tal, mas assim, eu posso dizer que falta, falta o lado da improvisação, o lado de me soltar mais, da partitura, fechar mais os olhos, e trabalhar mais essa questão da improvisação. Mas, paralelo ao choro que eu tenho feito, o meu trabalho principal é com a Orquestra Sinfônica, da UEL, como a nossa orquestra é pública, e o quadro diminuiu bastante, e não há contratação, a nossa orquestra hoje é uma orquestra pequena, praticamente uma orquestra clássica, então o repertório não há grandes demandas. Então, paralelamente a isso, eu sempre fiz um trabalho de música de câmara com o Quinteto de Metais, o QMP, Quinteto Metais do Paraná, que a gente deu um tempo e agora está voltando, graças a Deus, e eu fiz um duo com a pianista Luciana Sardinha, que hoje está em São Paulo, a gente tocou 20 anos juntos, ou seja, o repertório de trompete, trompete e piano, a gente praticamente fez as principais peças, entendeu? E tudo, então tudo isso, Dudu, mantém você conectado, com vontade de sair das fronteiras aqui, municipais, regionais, e você mantenha, tanto que, qual é o resultado dessa nossa entrevista hoje, dessa nossa amizade, apesar da gente ter tão pouco contato? É isso, é justamente isso, ou seja, você tem conexão, você tem aqui em Londrina, Dudu Quirino, uma pessoa conhecida, Cícero Cordão, ou seja, a gente tem conexões que a gente só cria se a gente quebrar essas barreiras, essas fronteiras, então, é isso, e se você se envolve, se você se envolve, ou seja, eu poderia muito bem me manter, só aqui no meu trabalho, que é o emprego público e tal, que pode me manter muito bem, mas não, às vezes você faz muito isso, não é nem visando finanças, e sim, essa conexão que eu acho que, se um dia perder, aí você se isola, eu acho que é um golpe para o seu planejamento profissional. Você sabe que você falou uma coisa muito importante, e isso reflete muito até esse lance, que eu fico pensando assim, a música já me deu tanta coisa, Cícero, eu juro para você, já me deu tanta coisa, independente de religião, sabe, eu tenho uma fé em Deus absurda, independente de religião, não quero falar de religião, mas assim, porque esse trabalho, por exemplo, as pessoas falam, cara, mas você faz live, você faz vídeo, você tem dicas de trompete e tal, se eu ganhar um real por cada live dessa, e o dinheiro não é isso, não tem nada a ver, na verdade, eu estou, como você está aqui, nós estamos contribuindo para a nossa classe, porque eu percebi que é uma maneira de juntar a gente do Brasil inteiro, Portugal também, mas assim, de juntar todos os nossos trompetistas, até para nos manter informados, te manter atualizado, se você não está fazendo aquilo ali, o Dudu está lá fazendo outra coisa, o Flávio está lá do outro lado fazendo outra coisa, e aí você começa a se conectar e também dentro do próprio equilíbrio, porque a gente acaba sendo uma classe muito grande, e por causa do, como o Brasil é muito grande, são pontos extremos, isso aqui é uma maneira da gente realmente se juntar de novo, juntar, quando a gente não pode estar em tudo quanto é festival junto, ou se está todo mundo junto, e eu acho que é uma maneira de se doar, isso que você está fazendo aí, na verdade, você não está só se conectando, você está se doando, está passando informação para o povo, e se tem um retorno de energia, tudo que você joga para o universo, ele volta, não tem como, ele volta para você, dentro das minhas crenças, mas eu queria te perguntar outra coisa. Nesse ponto, nesse ponto, antes de você pular, eu quero inclusive, verdadeiramente, tecer um elogio para você, porque eu tenho te acompanhado nas redes sociais, não de hoje, e eu tenho visto essa contribuição que você tem dado, e assim, se você disser, isso me dá lucro, não, eu diria que muitas vezes te dá prejuízo, financeiramente falando. Sim, eu tenho certeza disso, a gente às vezes, muita coisa que a gente faz, a gente gasta, gasta gasolina, gasta tudo, e não tem, mas o retorno vem, de uma forma ou de outra, o retorno vem, eu concordo demais com você, então é isso, e outra coisa, essa questão de congregar, importantíssimo, porque fisicamente hoje, o Brasil é enorme, você está além mar, ou seja, para você congregar fisicamente, é difícil, mas isso aqui, é muito poderoso, parabéns pela iniciativa, eu fico feliz mesmo, eu sei que é verdadeiro, o que você está me falando, e eu fico cada vez mais feliz, de saber que a gente está atingindo, cada vez mais pessoas, do mundo do trompete, que às vezes, eu lembro, que na minha época, quando eu comecei, não tinha tanta informação disponível, e hoje às vezes, um cara está lá no Acre, ou qualquer outro lugar do Brasil, e me pede uma informação, não que eu seja, o melhor professor do mundo, mas às vezes, uma informação básica, de como soprar um trompete, de como arrumar a afinação, e por eu ter um pouco de experiência, e falar, olha, vai por esse caminho, e saber que você está ajudando alguém, você nem sabe quem é, às vezes, as pessoas me chamam no WhatsApp, não tem nem o nome da pessoa, ou Dudu, eu nem pergunto quem é, eu já mando a informação, depois que eu vou adicionar, e isso não sou eu, é um trabalho, eu acho que, eu gostaria que fizesse isso comigo, sabe, acho que é mais ou menos por aí, eu queria que você falasse um pouco, para o pessoal de casa, que também tem muito, tem muito trompetista, que segue a vida acadêmica, vai acabar se tornando músico de orquestra, falar um pouco da sua rotina, com a orquestra, como funciona, como você, se for muito difícil, pode dar um resumido, mas assim, como você se prepara, para tocar na orquestra, e como que, como que é a sua rotina, para a orquestra? Tá, eu posso falar, em vez de orquestra, eu posso falar, para a minha vida trompetística normal, porque assim, é difícil, é difícil separar a orquestra, das outras coisas, porque às vezes, você sai da orquestra, vai para o quinteto, vai para um solo, vai para uma coisa, então acaba você, eu ir para a minha orquestra, hoje se é uma orquestra, um tamanho reduzido, eu acabo não tendo uma coisa, especificamente só para ela, entendeu Dudu? Hoje, hoje em dia, mas, o que eu quero dizer com isso, não é que isso, isso é necessário, só que com um certo, certa experiência, você acaba, tipo sintetizando as coisas, então, minha rotina, minha preparação, para o trabalho que eu faço, que é de manhã é a orquestra, e à tarde são as gigs, o quinteto, é solo, e no meio disso, estudar, enfim, eu não abro mão da base, o que é base para mim? A base e o fundamento, ou seja, e eu tenho uma coisa comigo, assim, Dudu, eu sempre digo isso nas minhas aulas, se você pensar na indústria automobilística, hoje você tem motores cada vez mais potentes, que consomem cada vez menos combustível, certo? Combustível, não é isso? Então, eu acho que você, esse é o princípio da eficiência, então, na minha prática, eu busco a eficiência, o que é eficiência nesse caso? Ou seja, um mínimo desprendimento de energia com o máximo de resultado, certo? E para isso, e para isso, tem todo um processo básico que eu, se eu não fizer, eu priorizo isso, porque assim, meu ensaio começa oito e meia da manhã, às vezes nove, mas como eu saio de casa dez para as sete para levar as crianças na escola, eu já vou para o teatro, já faço uma hora e meia ali, e uma hora, põe uma hora, uma hora e meia, às vezes, com os meus fundamentos, muito consciente, porque dali, eu me preparo, independente do que vem no dia, seja piclo, seja quinteto, seja solo, seja orquestra, seja casamento, seja o que for, seja o choro, eu me sinto, eu me sinto fundamentado para aquele dia, você me entende? Claro, com certeza, com certeza, até porque você está trabalhando um conceito básico, você está preparando o motor do carro para ele ir para qualquer tipo de trabalho que você tiver. Exatamente, por isso que eu te falei no início, ou seja, em vez de preparar exclusivamente para a orquestra, eu acabo me preparando para as demandas do dia, independente do que vem, aí eu foco muito no, sabe quando você começa do zero ali, agora claro também, uma palavra de cautela aqui, não quer dizer que eu dependo disso para entrar no palco. Se eu não tiver, se tiver que tocar no palco e eu não tiver tempo para fazer isso, vamos ter que encarar do mesmo jeito. Entendi, porque na verdade, por ser melhor muscular, você está fazendo isso anos, pode não ter, mesmo conforto, mas está pronto, Sim, mas esse fundamento, eu não abro mão, principalmente, Dudu, talvez eu dê aqui uma informação que para você seja novidade, eu tive que fazer, fui obrigado a fazer, na minha adolescência, o meu dentista recomendou esse tratamento, e pelo trompete, eu não fiz, e agora, depois de velho, pelo trompete, eu tive que fazer um tratamento sério de dente, eu comecei em 2013, comecei com um procedimento ali, rapidamente falando, que é um tema muito interessante, que eu acho, esse tema do tratamento de dente pode ser um tema para uma live inteira, mas eu vou resumir, eu comecei com um tratamento de alinhadores removíveis, em 2013, ele, Invisalign, o nome comercial, é bem conhecido, que me dava condições de tocar, eu fiz duas etapas, caro, um tratamento caro, não resolveu, aí fui para o fixo, enfim, Eduardo, nessa brincadeira, Dudu, eu, eu, fiquei quase cinco anos, com tratamento dentário, recetei minha boca inteira, e, a partir de janeiro desse ano, eu fiz esse recomeço, então, com esse recomeço, mais do que nunca, eu, eu revisitei, os básicos, os pianíssimos, aquelas note ghost, buzz com bocal, que tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu amo, e eu, e eu, não vou me entrar em questões agora, porque, é, tem gente que não usa, e toca muito bem, tem gente que usa, e toca muito bem, enfim, é, tudo isso, esse básico, essa, não é, não, para, para tudo, como é que, duas perguntas, muito interessantes, a primeira, como que ficou a sua cabeça, psicológica, em relação a isso, não vem falar que está normal, porque eu acho que não deve ficar normal, segundo, eu tenho, eu preciso mexer, e não mexer até agora, por uma vez, a gente conversa no privado, sobre outras coisas, como que, você já, você já, você já contou, você, primeiro você deu a resposta, depois você explicou o problema, você falou da sua eficiência, de como você mudou, como você foi mais dificil, eficiente, mas você nunca tinha apresentado problema, para falar da eficiência, você falou problema, depois a eficiência, achei isso muito interessante, vou usar essa tática, nas minhas lives, mas, isso alterou, tem alterado, a sua maneira, de tocar o díguo, em relação a esforço, você sente dificuldade, porque eu estou te falando isso, porque tem, eu tenho vários amigos, que me perguntam, sobre isso, tem o Jefferson, daqui de São Paulo, que tirou o dente da frente, tem o Azauri, um outro, que teve que botar implante, no caso, eu estou falando de um dente, mas assim, e como que você está fazendo, para se acostumar, fala mais, cara, porque, agora, o Eduardo, viu Dudu, essa questão do dente, como eu te falei, pode ser tema de uma live inteira, é muito longa a história, é muito longa a história, mas resumindo, eu não tinha escolha, eu já estava com problemas na ATM, ou seja, eu já tinha feito, tentado vários paliativos, eu não estava, eu não estava sentindo, regularidade, sabe, você sabe quando você sentia, foi um, eu tive um start, que eu digo, eu vou fazer esse tratamento de dente, sabe aonde? no palco, eu estava fazendo um solo na Itália, no maior sufoco do mundo, aí eu digo, chegando em casa, eu vou pôr a casa abaixo, e vou reformá-la, e foi isso que eu fiz, eu tomei a decisão no palco, porque eu digo, ou eu paro de tocar, ou esse sofrimento, tocar para mim, sempre foi ligado à alegria, não ao sofrimento, aí você está, aí você está, entendeu, aí você está no palco, passando aquele sufoco, e com instabilidade, aí eu decidi, eu já vinha, obviamente, não foi uma decisão overnight, eu já vinha considerando, já tinha três dentistas, apostos, para decidir, para ver o que eu ia decidir, que tratamento eu ia decidir, depois desse evento, eu digo, cheguei aqui em Londrina, falei, doutora Karina, vamos fazer o Invisalign, aí comecei, e assim, foi uma grande, eu só resumindo, como eu te falei, isso aí é tema, para duas, três, quatro lives, mas, resumindo, Dudu, eu recomecei, eu recomecei, do zero, só a cabeça, que estava lá, a cabeça pensando, e o físico, não reagindo, aí você tem que dar, tipo, o mental, tudo pronto, e aí o físico, não, isso é pior, se você não tiver uma estrutura, uma estrutura emocional, você pira, e eu mesmo, eu sou uma pessoa, meio bruta, eu sou meio bruto, não sou muito de mimimi, de chorar, não, mesmo assim, teve momentos, mas houve momentos, que eu, eu realmente, passei sufoco, sabe, mas eu tive um privilégio, nisso tudo, eu pude me dar ao luxo, de fazer esse tratamento, por causa do meu emprego fixo, aí entra, aí entra o planejamento, é, porque eu não fiz uma coisa assim, sem mensurar, foi um risco, mensurado, né, e eu, eu achei que eu ia ficar um ano, meio fora dos palcos, eu fiquei quatro e meio, voltei esse ano, e assim, passei um ótimo foco ainda. Mas você, nesse tempo que você ficou fora, você continuava estudando, você conseguia tocar? Estudando, pesquisando, mas em casa, eu tirei licença da orquestra, um ano, é, porque quando eu fiz Invisalign, eu, inclusive tem um vídeo, no meu canal do YouTube, eu tocando nos Estados Unidos, um concerto de Waze, e o Quiet City, eu estava no tratamento de dente, do Invisalign, eu estou falando isso, porque é interessante, você perceber o resultado no meio de um tratamento, no Invisalign, porque o Invisalign me dava condições, que você tirava os alinhadores e tocava, mas ali, com aquela movimentação dos dentes, dali, quando dependia da região que mudava, os dentes, a sensação mudava, aí você trabalhava naquilo tudo, aí nesse momento, eu revisitei o Caruso, que é polêmico também, e eu amo o Caruso, amo o Caruso, amo o Flexos, amo tudo que é clínico, e se devidamente estudado e aplicado, dá excelentes resultados. Eu faço uma comparação de, eu faço uma comparação de, ó, o Mark Van Cleef está dizendo aí, boa entrevista, eu faço um abraço, o Mark Van, eu faço uma comparação de você andar, passar por uma ponte móvel, né, tipo, você está lá fazendo um passeio no parque, naquela ponte móvel, você tocando com, não psicologicamente, mas muscularmente, sem estrutura nenhuma, né, porque você está mudando tudo, e, não sem estrutura, mas que a estrutura está se movendo, né, eu acho que, cara, fantástico, nós teremos uma próxima entrevista com o Cícero Cordão, para falar mais disso. E assim, o que você cresce no palco, porque você ir para o palco pronto, sem arriscar, na zona de conforto, é uma coisa, você ir para o palco, é, cheio de dúvida do que vai rolar, é outra coisa, então, eu acho que isso só reforça o teu emocional, e outra coisa também, não adianta você fugir do palco, porque lá é a verdade, tá, eu vou fazer um tratamento, e vou voltar para o palco, quando eu tiver ideal, esqueça, porque o ideal, você nunca vai ter, mas a reestruturação, o palco, faz parte do processo, porque você mexe ali com o emocional, fora da tua zona de conforto, então, tudo isso foi muito planejado, mensurado, né, até hoje eu sofro, minha região grave, sempre foi muito boa, e hoje, é uma região que eu, que eu, que eu sofro, né, é uma região que eu, eu, eu perdi bastante qualidade, uma região médio, médio grave, ou seja, eu estou, estou aludindo aquela pergunta que você me fez, se mudou muito, mudou, eu sou, eu sou outro, e eu só tive coragem de, de voltar aos palcos, Dudu, quando eu entendi que eu era outro trompetista, sim, que mudou tudo, né, mudou tudo, ou seja, aquela referência que eu tinha, esquece, agora você é outro, meu querido, porque eu recitei minha boca, tá, eu tenho uma pergunta, para, para você, bem específica, antes de fazer a pergunta, já vou falar para o pessoal de casa, que, não quero criar nenhuma polêmica, tá, mas eu vou falar para, eu vou falar para você, um documento que, em, há 10 anos atrás, e, depois que eu tive, aí em Londrina, isso não coloquei para ninguém, isso, eu estou contando em primeira mão aqui, em live, e, ó, tem uma galera mandando abraço para você, daqui a pouco eu falo aí, mas eu quero falar isso para você, inclusive, até abri, eu estou com um artigo aqui na minha frente, que é um artigo do Nailson, e, nessa época, eu estava estudando popular em São Paulo, foi quando eu fiz o festival, que eu te conheci, inclusive, que mudou a minha vida, na maneira de pensar em tocar o trompete, não tem muito a ver com o que você está falando, mas eu lembrei disso agora, e eu não posso, para ele só acabar esquecendo, que é sobre a escola de trompete de Boston, que fala sobre o corpo ser o instrumento, isso, cara, isso mudou completamente, assim, a minha carreira, uma maneira de, daí que vem, ou, na minha maneira de pensar, e que muita gente fala isso hoje, mas nessa, dez anos atrás, quando eu tive essa sacada, mudou até a minha maneira de estudar, o lance de o corpo ser o instrumento, bocal, microfone, trompete, amplificador, já a primeira vez que eu fiz foi na escola de Boston, com um artigo que o Nailson escreveu, você utiliza isso, você, claro, você foi aluno do Nailson, mas assim, você pensa dessa maneira, como que, como que você pensa, não tem nada a ver com o que você falou, mas eu vou voltar, queria que você falasse um pouco disso. sim, independente da momenclatura que se usa, escola disso ou daquilo, né, eu acho que o corpo, o metal não tem vida, não tem som, então, começa por aí, então, quem, quem, a ressonância é produzida, é o teu corpo mesmo, né, ou seja, o instrumento, ele vai te ajudar nesse processo, obviamente, ou te prejudicar, né, isso é óbvio, e sim, esse processo aí, é mais ou menos o que, é o que eu penso mesmo, né, e aí nisso, Dudu, é onde entra, eu tô ouvindo aqui um barulhinho do meu, do meu, do meu fone, tá quase acabando a bateria, é, aí é onde entra, por exemplo, por que, por que, por que, fulano, é, fideliza a um instrumento X, outro não abre mão de outra marca, outro não abre mão, eu acho que é justamente a relação, resultado, e sensação física, pra mim, é isso que acontece, ou seja, eu, eu uso monete, eu acho que, quem me conhece sabe disso, e eu não levanto bandeira de instrumento nenhum, eu acho que tem, se todo mundo dependesse de uma marca de instrumento, pra tocar, então existia só uma marca, né, então, é, eu não levanto bandeira nenhuma, mas eu uso monete, eu uso equipamento monete, eu comecei nessa escola, eu já usando o instrumento, ou seja, então, essa sensação, você cria uma fidelização, fisiológica, a sensação física, com o resultado esperado, que você tá aqui, porque tem gente que não abre mão da marca X, pela mesma razão, ou seja, se a pessoa que é, que sempre usou a marca X, vem e pega o meu instrumento, vai se sentir totalmente diferente, ou seja, pra ele não serve, você lembra que eu te chamei, desculpa, você lembra que eu te chamei em boxe, que eu falei que eu ia perguntar sobre monete, mas eu ia arrumar um caminho pra chegar lá, porque, eu acho assim, Dudu, eu acho que a gente não tem, isso aqui, pra mim não é tabu isso pra falar, porque, marca do instrumento, e outra coisa, eu não tenho, eu tenho Yamaha, amo instrumento Yamaha, eu tenho um bocal, eu tenho bocal bar aqui, que eu uso em determinadas situações, meus instrumentos grandes, são monete, entendeu, então, é como se, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas, eu quero terminar meu raciocínio, então, eu acho que, essa questão que você perguntou lá, originalmente, do que o Naioce falou, eu acho que é isso, você acaba fidelizando o material, pela sua sensação física, relacionada ao resultado sonoro, que você tem aqui, aí você fideliza, marca X, marca Y, ou Z, sim, sim, então, esse, sim, pode falar, sabe por que eu estou te perguntando isso, porque, eu usei também, por um tempo, eu tive o, eu lembro, o Standard, eu tive o Standard, eu tive o Chicago, o Monete Chicago, e, eu lembro desse instrumento, e no meu caso, ser bem sério pra você, a venda desse instrumento, foi por uma questão pessoal, não foi questão pessoal musical, foi uma questão de família, foi um outro problema, mas, eu tenho uma pergunta que, às vezes, pra não entrar em polêmica, e como pra mim também não é um tabu, e eu, eu também posso falar, porque eu usei, já usei a marca, e uso outras, e estou sempre testando, cada vídeo meu da internet, é um trompeio diferente, então, estou sempre buscando, o problema está comigo, mas eu quero buscar a desculpa no instrumento, entendeu? Eu já sei, eu vou morrer com isso, mas tudo bem, mas a minha pergunta é a seguinte, de ressonância, eu sempre tive essa dúvida, e eu, de um tempo pra cá, eu tenho pensado mais nisso, porque, eu trabalhei um bom tempo da minha vida, nos últimos tempos, agora, trabalhando sempre, microfonado, tá, um instrumento, num teatro mais microfonado, e, já trabalhei também, com vários instrumentos, com um acústico, num lugar aberto, ou num teatro fechado, é, o que que você pensa em relação a isso, você acha que no caso da ressonância, pode mudar muito, em relação a perder a qualidade, uma vez que você microfonou o instrumento, ou tá tocando, por exemplo, com o monete, que é o sonho de muitos trompetistas, por mais que as pessoas não falem, ah, é, muita gente quer ter monete, a gente sabe, isso que é o sonho dos trompetistas, das pessoas que, vê o trompete, que é um trompete bonito, é um trompete caro, e acaba sendo a ferra, a Ferrari, de quem não pode ter uma Ferrari, você acha que, existe muita diferença dele, você tocando num teatro, ou dentro, numa ópera, dentro de uma igreja, e, você acha que, perde o limite de ressonância, porque você está buscando sonoricamente, tocando ele microfonado, ou num lugar aberto? Eu acho, pelo seguinte, aqui, tecnicamente, nós não temos técnicos, que vão saber, fazer uma equalização ali, para tirar, o que o instrumento oferece, nem microfones preparados, para isso, pelo menos, minha realidade, na sua entrada é outra, com certeza, São Paulo já é outra realidade, mas minha realidade, então, eu evito, tocar, com o microfone, o máximo possível, né, o ambiente acústico, é o meu predileto, principalmente, numa acústica boa, que aqui também, é coisa rara, infelizmente, acústica boa, para mim, no instrumento, que eu toco, obviamente, eu não vou falar de outro, mas, todo instrumento é assim, mas, principalmente, esse instrumento, que o Monette concebe, para determinado tipo de acústica, né, então, se você põe um trompete desse, que eu uso, que é um modelo Arnes, modelo maior, numa acústica seca, é a sua morte, é, o instrumento não vai soar, vai ser a pior, a pior experiência da sua vida, como eu já tive, por outro lado, se você vai no ambiente, acusticamente apropriado, para esse instrumento, você se salva, vou contar uma história, rapidamente aqui, em 2013, eu fui, eu estava tocando, Arutuna, nos Estados Unidos, na Illinois State University, e, e por um momento, lá, era uma primavera, mas, enfim, teve uma nevasca, tipo, tempo, fora de hora, e tal, e fechou a universidade, dos ensaios que a gente teria, a gente teve um ensaio, e a minha boca ressecou, ressecou, aquele rolo todo, eu entrei no palco, né, assim, imagina a sensação, ruim, a sensação ruim, física, e emocionalmente, porque você não estava, a gente tinha três ensaios, agendados, a gente fez um, mas a sala, era tão boa, Dudu, que quando eu comecei a tocar, eu esqueci os meus problemas físicos, porque o resultado, por outro lado, a gente já encarou situações, em acústica ruim, que foi uma tragédia, então, esse, voltando àquela sua pergunta, o instrumento, eu imagino que, se você tocar, com um técnico de som, maravilhoso, com um microfone maravilhoso, com a caixa, e com o ambiente, eu acho que, pode, com um retorno muito bem feito, eu acho que pode ser uma experiência boa, mas, eu evito isso, porque, isso aqui, é um sonho. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, é um sonho, ter esse lado mecânico, apropriado, entendeu? Claro, e outra, eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu tenho certeza que, não é realidade, muita gente, queria fazer a pergunta, dessa maneira, por uma pessoa que usa, e você usa, há mais de 20 anos, cara, isso é, é muito legal saber, como que funciona isso para você, porque, eu tenho certeza, que muita gente de casa, às vezes, quer perguntar, às vezes, não tem intimidade, ou não tem coragem, até para querer parar com esse tabu, e com essa coisa, acho que cada um tem que usar, o que acha melhor, como soa melhor, e, eu, por exemplo, eu, o Flugelhorn, eu faço 20 anos, que eu uso um bocal, veril, porque é o que é melhor, eu já tentei todas as marcas possíveis, o bocal que tem, eu ando, não vendo, não troco, é o que funciona para mim, dando um exemplo de, ótimo, de sapato, um sapato, é o que serve para você, agora, eu também, tenho uma outra, uma outra pergunta, que não é polêmica, mas eu gostaria de saber, no naipe, daí da orquestra, vocês usam, todos usam um naipe, não, a gente já, a gente na orquestra já teve quatro trompetes, então, um faleceu, o outro aposentou, e a orquestra não, 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 não contrata, então, hoje, o meu colega usa bar, agora, no quinteto, eu toco com o Arthur, que usa monete, usa monete, e a gente, fora da orquestra, a gente, eu toco com outro colega, que usa o mesmo equipamento, a mesma ideia de emissão, e tal, porque além do equipamento, Dudu, tem a questão da ideia da emissão, que você pode, você mesmo usando um equipamento diferente do meu, se a gente tem a ideia da emissão comum, a gente pode misturar bastante os harmônicos. Essa era a minha pergunta, de como soar com dois instrumentos totalmente diferentes, tocando um bar. Eu toco, eu toco com, eu toco muito com o Maurílio Teles, que é uma pessoa que está despontando aqui no Brasil, e tal, concurso, enfim, e ele usa o Yamaha, ele usa só um moncomonete, e a gente faz coisas, é uma delícia tocar do lado dele, porque o pensamento da emissão é igual, entendeu? É muito legal isso, Cícero, ouvir isso de você, porque eu tenho certeza que o pessoal ainda faz essa distinção, acho que no Brasil, é bom perguntar para um cara que está fazendo isso há 20 anos, com um instrumento, fala para o Arthur que eu vou pedir para todos os tatuadores de Londrina ir embora, porque 10 anos atrás, ele não tinha uma tatuagem no corpo, vocês dizem, eu vi um vídeo seu com ele, está tudo pintado, o Arthur é um que eu tenho que pegar aí pela lateral, eu falei, Arthur, vamos bater um papo com o Amo, e, Cícero, eu estou te perguntando isso, porque eu tenho certeza, cara, que o Nego deve estar se encostando para te perguntar, e é muito legal o jeito que você está explicando, porque, na verdade, o final, o final, a finalidade é fazer música, fazer som, mistura de tunes, e vou te falar uma coisa, Dudu, eu já te falei, eu tenho monete, é apenas um dos instrumentos que eu tenho, eu gosto muito do Yamaha, eu gosto muito do Yamaha, eu tenho Yamaha aqui, eu tenho outros instrumentos que não são tão conhecidos, mas, essa questão, é uma questão muito, eu me dou muito bem com todo mundo, que toca todo tipo de instrumento, porque a gente não pode inverter, o nosso papel, o nosso objetivo, é fazer música, o instrumento, é um meio, que marca de instrumento é, o que é, poxa, então a gente, seria muita falta de inteligência, acho que a gente deveria tocar todo mundo escuro, Paga a luz. Entendeu? Então, seria muita falta de inteligência, a gente atrelar o resultado, a marca, porque, então a gente teria que ignorar, ignorar todo mundo que toca maravilhosamente bem, com marcas diferentes, e aí? Claro. Então, eu acho que quando você, você fecha os ouvidos e abre os olhos, você tem muito prejuízo no lado musical. Então, para mim, resumindo, o instrumento é um meio, o fim é a música, como você falou, você tem um bocal que não abre mão. Sim. Por quê? Porque você acha que facilita o seu fazer musical. Exatamente. Ele me dá conforto, o grande. E a última análise é isso. A última análise é isso. Eu fidelizei no Monete, por causa dessa sensação, aquilo que eu te falei, a sensação física, atrelada ao que você espera, ao que você tem aqui. Aí você acaba fidelizando, fidelizando, nos instrumentos maiores, repito, dó, cibemol, mas os menores são de outras marcas. E, assim, são maravilhosos. Cara, essa live está muito interessante. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma próxima para falar sobre todo, se você quiser, é claro, até para ajudar outros trompetistas que têm algum problema ou têm que fazer um implante ou têm que cuidar da boca. Eu acho que a gente precisa marcar para falar sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. A gente pode ajudar muito a classe através do seu depoimento, do que você tem feito, como você tem feito. Eu queria que você falasse para mim um pouco sobre o... Eu queria que falasse... A gente está quase que, no fim, não tem muito mais pergunta para fazer. A gente está quase uma hora aqui nessa brincadeira de vai e volta, que também está achando muito legal, porque esclareceu bastante dúvida da galera, tenho certeza. Eu queria que você falasse só um pouquinho, você fala um pouco do... Primeiro, se você dá aula particular ou se você tem loja, como que as pessoas te acham nas redes e se você tem algum projeto futuro que não seja orquestra, se você tem alguma coisa, vai gravar alguma coisa, quais são os seus projetos futuros, para o pessoal de casa te conhecer mais também. Dudu, é o seguinte, meu Insta e meu Facebook é Cícero Cordão, só tem esse. E, como eu te falei, eu tenho orquestra, que é o meu emprego fixo, ali a gente não mexe, e o nosso quinteto, você chegou a ouvir o nosso quinteto quando você estava aqui em Londrina, em 2007? Sim. Então, aquele nosso quinteto, a gente começou logo quando eu cheguei aqui, em 94, 93, depois a gente deu um tempo em 2010 e a gente voltou agora ao quinteto. Continua com o mesmo trombonista, aquele de 2,5m de altura? É o mesmo? O trombone baixo, ele acabou de sair, a gente está com o turista, mas ele ainda está, porque ele vai, volta, enfim, mas é aquele lá mesmo. Ele era o trombone baixo. O nosso quinteto, a gente quer investir muito no quinteto, primeiro, porque a gente tem muito afeto por essa... É muito afetivo para a gente o trabalho do quinteto, além de tudo, então a gente gosta mesmo, curte. Então, os projetos, a gente vai meio que canalizar um pouco no quinteto. Pedagógico, eu dou aula particular, tem gente que vem das bandas aqui do interior de São Paulo, do Paraná, vem aqui na minha casa, eu tenho um estúdio aqui, às vezes vem uma... Em vez de eu ir lá, eu vou lá às vezes, mas eles vêm, vem junto às cinco, passa uma tarde aqui. Eu dou aula em festivais e eu dou aula... Eu dava aula sistematicamente em alguns projetos até o ano passado, por anos, e nessa crise a coisa começou a piorar, mas, enfim, tem o meu projeto pedagógico, eu amo dar aula desde de iniciante até qualquer nível, porque eu acho que quando você passa por esses processos de readaptação e sofrimento, você aprende muito. Sim, sim. Você aprende muito. E esse processo, quem nunca passou por isso, não se apropria do caminho de resolver certos problemas. Por isso que tem muita gente... Vou te contar uma situação que o pessoal também... muito pouco... Um ou dois trompetistas no Brasil sabem disso, porque eu até andei pedindo ajuda para o pessoal. Teve uma época que eu fiz uma live com a Carolina Valverde falando sobre distonia focal. Eu meio que estava fazendo navio, fazendo um contrato longo, estava na Ásia, nem estava aqui, estava fazendo Singapura, China, estava bem longe. E eu tive um problema muito sério e eu não sabia se era cabeça ou se era mão. A minha mão, o meu dedão e o dedinho começou a travar no que seguro nos pisos. Então eu tocava, eu estava tocando o trompete aqui, esse dedo, o dedinho, ele começava a vir junto com o dedo. Começou a ter um movimento involuntário e por isso que eu estou falando para você, disso que você falou da parte de você reaprender e tal. E aí, qual a primeira coisa que acontece? A gente fica desesperado pelo conhecimento. Mesmo dando aula... E a gente é muito ignorante na parte clínica do instrumento. do instrumento... E aí eu ando e entro para o americano. Ou seja, primeiro, os alunos não sabem, a maioria dos alunos nossos são aqueles mais iniciantes, o pessoal não fala inglês. Todo o nosso material não tem nada, praticamente não tem em português. Esse material mais aprofundado, essas pesquisas, que até na internet para você achar, não é fácil. Mas o que você acha, artigos sobre dente, sobre não sei o que, não tem nada em português. Então, e a gente... Mesmo o trompetista, ele não se interessa muito nessa parte clínica, né? Então, eu forçosamente, eu tive que me interessar nessa parte clínica. E eu acho que quando você passa por um processo desse, você pode ajudar muita gente. Eu, às vezes, eu tenho uma experiência que eu mudei a embocadura de um aluno. Hoje, ele está na Suíça, está se dando super bem. ou seja, a pessoa comprou a briga, foi com seis meses, estava tocando tudo. Mas eu tive a segurança de dizer, ó, sai, tira daqui, põe aqui e trabalha assim. Mas por que eu tinha essa segurança? Devido todo o meu sofrimento, o meu processo de readaptação, de análise e tal. Então, é uma coisa que você pode usar esse limão e fazer uma dada com a limonada, ou seja, ajudando as pessoas clinicamente. Eu tenho um amigo que fala que eu sou muito clínico e eu sou. Não quer dizer que eu não vejo o aspecto musical, não é isso. Nas minhas aulas, eu separo muito bem, Dudu. Eu separo a parte clínica e a parte musical. Por quê? Porque se você não tiver a parte física resolvida, você pode ter a maior ideia, ser o maior musical, você não vai ter condições de se expressar. Não vai produzir nada. Eu costumo dizer o seguinte, a minha voz, você já viu que não é das melhores. Imagina eu me expressar cantando. Mas isso é um terror. Entendeu? Vai parecer um marrone. Não, não vai parecer nada. Não vai parecer o pior. Enfim. Mas então, trompetisticamente, se você não tiver o físico resolvido, você pode ter maiores ideias aqui. Você não vai poder se expressar. por isso que eu acho que eu fraciono sim minhas aulas na parte clínica e na parte musical. Bom, você falou tudo. Eu não tenho nada que falar do que você falou, porque foi mais ou menos o que aconteceu meio comigo, assim, em relação ao fato de você mesmo separando, juntando as coisas. Comigo foi um processo bem parecido. Eu primeiro entrei em desespero, mas eu percebi que por mais que a minha cabeça estivesse boa, se a parte muscular não está funcionando, era dar um tiro no pé. Cícero, eu não tenho como te agradecer por estar passando esse conhecimento para a galera de casa. Eu adorei que você aceitou o convite. Você é mais um doido que eu falo, olha, o que você acha de a gente fazer uma entrevista e falar assim, dá hoje? Dá, vambora. Você é mais louco ainda, porque isso aconteceu com o Paraíba. O Paraíba, Dudu, vamos fazer agora a noite? Vamos. Porque vocês, cara, vocês se apresentam para a gente, para nós, vou te chamar de velho agora, da geração 90 para frente, vocês são as nossas referências, você está há 25 anos tocando em orquestra, fazendo um trabalho muito bom e eu acho que o Brasil a gente precisa mesmo mostrar o Cícero num canto, o Paraíba no outro, o Dudu num outro lugar, todo mundo, a gente precisa disso, a gente precisa se unir, passar informação, aprender, olha o tanto que nós aprendemos com você hoje. Eu queria te agradecer de coração pela oportunidade de estar dando essa entrevista para mim aqui, de verdade. Uma honra, Dudu, uma honra mesmo, eu inclusive falei desse horário porque já já a gente vai, eu vou tocar, eu e o Arthur vamos fazer o Vivaldi, fizemos ontem, vamos fazer hoje e amanhã com uma orquestra acadêmica aqui de Londrina e interessante o esquema do, eu tenho até uma experiência do Vivaldi, rapidamente, a questão da cabeça, ontem a gente tocou, é ensaio aberto, ontem ensaio aberto, hoje, concerto amanhã. Me deu um branco numa parte que a gente toca decorado que eu nunca, nem pensei que aquele lugar desse um branco. Aí vem o emocional, você faz um, dá um branco num compasso e agora, para você se recompor emocionalmente e tocar o restante. Então, tudo isso afeta, até o físico afeta tudo, então, são experiências, voltando àquilo que eu falei antes, ou seja, o palco, sem o palco, o processo é incompleto. Então, o palco que vai te dar esse jogo de cintura, que vai te preparar emocionalmente para quando você está fora da zona de conforto e assim vai. Então, por isso que o palco é uma situação que eu acho que a gente não pode abrir mão. Mas isso foi apenas um parêntese que eu fiz. Eu quero dizer para você que foi uma honra participar disso aqui e a questão dos dentes para mim será uma honra, Dudu, dividir isso, mas isso aí é tema de uma, duas ou três lives, porque a gente pode, é uma questão muito complexa, muito complexa, que eu, em princípio, só deixaria um aperitivo seguinte, quem não puder, quem não precisar, não mexe. Se é só um pouquinho, uma curiosidade, não mexe. Principalmente quem não tem emprego fixo. Sim, porque a pessoa vai precisar do trabalho e não vai estar planejado. Ele vai ter que parar, porque tem uma hora que a cabeça vai e o corpo não vai. Bom, você falou tudo, Cícero. Nós vamos marcar, eu vou me agendar para ver como a gente consegue fazer isso, porque eu acho muito importante estar fazendo essa segunda parte com você falando de um tema que, cara, é de extrema importância para o nosso competício. quem não teve trabalho, teve trabalho, não tem problema. Então, Cícero, Cícero, muito obrigado, muito obrigado. De coração. De coração. Galera, e eu vou concluir aqui e vou compartilhar se vocês assistirem. Dudu, acabou a minha bateria do fone aqui, eu não sei se você está me ouvindo bem, mas... Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Então, eu quero dizer que foi uma honra e, assim, para mim é uma alegria compartilhar essa experiência que eu tive dos tratamentos dos dentes, porque é algo que eu penso em escrever, sistematizar isso ainda, porque eu fui meu campo empírico de pesquisa. E eu sei o que... Então, tem muita coisa a considerar, é muita, por isso que eu falei, é difícil falar. Inclusive, para a gente falar sobre esse tema, tem que fragmentar para que seja mais didático, que realmente as pessoas tirem proveito, porque é complexo e, ao mesmo tempo, dar medo na turma, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar tudo isso, tá bom? Eu agradeço intensamente o convite, para mim foi uma honra, um prazer, cara, eu sempre, como eu falei, a gente, apesar de ter pouco contato esses últimos anos, pela tua própria, o teu giro aí pelo mundo, sempre tenho te acompanhado e você é uma pessoa super do bem, eu tenho você com o maior carinho mesmo, sempre, desde a primeira vez que eu te vi e tenho um amigo aqui em comum, nós temos aqui um amigo em comum em Londrina e você virá, não é um convite, é uma ordem, você virá participar da roda de tour aqui em Londrina com o Samuque e a... Vou começar a preparar o repertório. Não precisa, tá na mão. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Abração, querido. Vamos descansar. Abração. Tchau, tchau, tchau.